Fala galera, beleza? Aqui em Faleu o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS E bora pra mais um vídeo de como equipar, dessa vez o novo Tristanzinho que vai estar chegando basicamente hoje no global Tá, bora conferir a passiva, as skills e no final eu digo pra você o melhor equipamento pra você ter o melhor aproveitamento do seu Tristan Tranquilo? Então a passiva dele é vontade de assumir, tá? Estranho né? Enfim Aumenta as estatísticas relacionadas ao ataque dos aliados demônios em 3% para cada aliado da raça demônios em batalha Então ele não conta, afinal ele é de raça desconhecida, beleza? O atributo dele é de velocidade Então vão ter 3 demônios na equipe, se você utilizar ele de subir pra demônios vai aumentar em 9% todos os atributos relacionados a ataque, tá? Isso inclui ataque, taxa de perfuração, chance crítica e dano crítico, beleza? Agora a segunda parte da passiva, aumenta as estatísticas relacionadas a defesa dos aliados deuses em 15% para cada aliado de deuses no campo de batalha, tá? Então é 15% para cada aliado de deuses, então vai ser aí 45% a mais de defesa, resistência, resistência crítico e defesa de crítico, tá? Que é muita coisa cara, é 45% cara Enfim, então é esse cara que vai ser um ótimo sub para arcanjo, tá? Muito bom mesmo, tipo diferenciado, tá ligado? Mas enfim, bora continuar Movimento rápido é o primeiro skill dele, tá? Infilizando igual a 200% do ataque e o inimigo, esse é o rank 1 Já o nível 2, cancela posturas em um inimigo e infiliz dando a 200% do ataque, então atordua por um turno, tá? Então basicamente dá um daninho, o mesmo dano que a rank 1, só que atordua, beleza? Nível 3, cancela postura em um inimigo, infiliz dando igual a 250% do ataque e atordua por dois turnos, beleza? Agora, a skill 2, triunfante, aplica um solidificar em um aliado Se houver debuffs, eles são removidos e o efeito de solidificar é adicional, é aplicado Tá ligado? A Elizabeth Hawke, ela tem esse mesmo card, tá? É a mesma ideia, não muda nada, beleza? E esse buff de solidificar vai aumentar em 30% a resistência por três turnos, tá? Nível 2, aplica um solidificar em todos os aliados, é basicamente a mesma coisa E nível 3, aplica um solidificar em um aliado E se houver debuffs, eles são removidos, não, isso aqui tá errado, tá? Também vai ser em todos, beleza? Se eu não me engano, só vai dar mais, caso esteja com mais debuff, vai dar mais solidificar Tá? Por certeza, é igualzinho da Elisa, não muda nada Enfim, esse é o kit dele em relação às skills Bora pra ultimate Punir os bandidos, tá? Influi dano de técnica secreta, igual a 300% do ataque em todos os inimigos E causa dano com vantagem de atributo, independente do atributo, beleza? É igualzinho do Meliodas Lord Venn Vou mostrar pra vocês quando a gente entrar no game ali Enfim, galera, técnica secreta, tá? É mais 20% de dano adicional por habilidade do herói Então quanto mais card dele na sua mão, mais dano ao ult dele vai causar, beleza? Lembrando que pode chegar aqui no 1-6 por card, né? É 20%, mas pode chegar a 60% a mais de dano por card, se for 6-6, beleza? Então é um multiplicador bem interessante Multiplicador de 1-6 é 300% E de 6-6 é de 450% Combado com essa técnica secreta aqui Que o negócio pode ser absurdo, tá, meus irmãos? Enfim, esse é o kit do Tristan Tá, bora ver quais os equipamentos pra ele Mas já adianto logo que esse cara vai ser um ótimo sub Ele vai ser sub, beleza? É isso, ele não vai, possivelmente não vai jogar muitas vezes Ele vai ficar lá no cantinho dele fazendo o trampo dele, tá? Bora pro game pra ver o melhor equipamento pra esse cara Aproveitando, né, que a gente tava falando do Lost Vane Bora fingir que esse aqui é o Tristan, beleza? Saga só É a mesma ultimate A diferença aqui Que tá 6-6, né? Então, ó Vai ser 450% do ataque Beleza? E também a técnica secreta, ó Vai ser mais 60% por habilidade, tá? Então, quanto mais habilidade dele na nossa mão Mais dano ele vai causar Tá, imagina assim 450% é o dano que ela vai causar Se não tiver nenhum card na mão Imagina que você tem dois cards na mão ali Então vai ser mais 120%, beleza? Então é 120% mais 450% Beleza? É basicamente isso, cara Vai ser um dano muito, muito legal Tá? É devastador Normalmente 6-6, mesmo sem card na mão Não é kill, tá? É HK no time inteiro Era antigamente Possivelmente no LR Vai ser Enfim, tá? Pra lá pros equipamentos Tristãozinho, meus queridos Como eu queria pra vocês Ele vai ser um personagem De sub Tá? Estilo Nanashi Zão ali Então não tem outro equipamento É HP e defesa na cabeça do garoto, beleza? HP e def 4 equipamentos de defesa De HP Desculpa 4 equipamentos de HP E 2 de defesa Tá? Em relação aos atributos padrão Ataque e ataque Defesa e defesa Pontos de vida Pontos de vida Tranquilo? É isso, mano Não tem muito segredo pro tristão não Ele vai ficar lá de sub Tá? Se você for utilizar ele É óbvio, né? Então Não tem segredo, tá? Não tem dúvida É HP e defesa 4 equipamentos de defesa De HP Meu Deus 4 equipamentos de HP Pelo amor de Deus Não sei que negócio de defesa Que isso que eu quero falar 4 equipamentos de HP Como tá aqui Tá? E dor de defesa Tranquilo? É basicamente isso, meus irmãos Não tem muito o que explicar Em relação aos equipamentos dele, tá? 4 de HP Dor de defesa Tranquilo? Substatus padrão Ataque Ataque Defesa E pontos de vida Tá? E é basicamente isso, meus irmãos Só pra mostrar pra vocês Em relação ao card da Eli Hawke lá Que É exatamente igual o dele, tá ligado? Esse card aqui De solidificar Tá vendo? É a mesma coisa É a mesma coisa Não muda nada Tá? Muito maneiro também, né? Mas é um personagem ali Naquela pegada, né? Um cardzinho de cada Que já existe aí Não tem nada de muito novo Beleza? E é isso Deixe sua opinião nos comentários Você vai sumular no Tristan Você vai equipar o Tristan Independente do que você for fazer Tá aí os equipamentos dele Vai que você acabe pegando ele ali Com Sei lá Com Um mult grátis, né? Que a gente vai dar E aí você já sabe Como equipar o seu Tristan Ele vai ser muito interessante No time de deuses, tá? Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixe aquele like Pra fortalecer, galera Um abraço E até o próximo vídeo Fui!